Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado MMA Manager Ultimate Fight 2, né? Esse é um joguinho novo gratuito pelos celulares e ele é um jogo de administração luta, né? Onde você é o manager proprietário de uma academia e aí o seu objetivo principal no jogo é contratar lutadores, treinar eles com sua academia, você compra todos os tipos de equipamento, né? Você também contrata diversos tipos de instrutores de academia, treinadores de luta, você pode fazer um tipo de melhoria nas suas instalações e aumentar e aí o seu objetivo é treinar esses lutadores pra poder vencer, conseguir ouro e ser bastante prestigiado, né? Então nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho da gameplay de como ele funciona, se vale a pena ou não baixar, certo? Mas antes galera, por favor não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar os sininhos aí pra vocês não perderem nenhum vídeo e também não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo que é muito importante pra mim, então tá aqui dentro do like aí e vambora! Bom, o link do jogo vai tá na descrição, né? Ele lançou no mês passado, no dia 27 de junho de 2022 e só pesa 300 MB, o que é muito bom, joguinho bastante divertido aí e vamos lá! Bom, estamos aqui no menu, essa aqui é a minha academia, né? A gente começa com uma academia bem pequenininha, não cabe nada e você só pode ter até dois lutadores. E aí tô aqui meus lutadores, né? E cheio de equipamentos e o objetivo principal é a gente poder treinar esses lutadores, né? Por exemplo, eu quero clicar nesse cara aqui, eu clico em treinar e aí eu posso treinar algum tipo de habilidade estatística básica do meu personagem, né? Do meu lutador. Eu posso focar ele em uma coisa, focar em alguma coisa que eu acho melhor e aí pra isso eu tenho que vir aqui, clico aqui, eu quero treinar ele no soco. Eu escolhi o equipamento, né? Eu tenho aqui um saco de pancada como equipamento pra ele poder utilizar, pra poder treinar, né? E aumentar o poder dele do soco, tá? E temos um escritor ali, treinador, né? Que é o Zarashi. Então vamos clicar em começar o treinamento e a gente tem que esperar aquele minuto ali, passar naqueles segundos ali, colocar naquilo ali, vai dar a melhoria que a gente quer, né? E aí como funciona a parte da luta, tá? Você vai clicar lá na direita embaixo no botão lutar, tá? E aqui vocês vão escolher, tem diversos tipos de opções, né? Temos a campanha, o spray, tem a liga profissional e o clube de luta, né? A campanha é aqui como funciona. Bom, tem diversos tipos de categoria nesse jogo aqui. Tem aqui, né? O peso mosca, peso galo, peso pena, leve, médio, médio, de novo, né? Meio médio ali. Tem o meio pesado e o pesado. Então você tem todas as categorias disponíveis pra você jogar. E aí você consegue jogar se você tiver um lutador daquela categoria, né? Então você pode contratar, assim, diversos tipos de lutadores da mesma categoria ou de categorias diferentes. E eu até recomendo que vocês joguem um pouquinho com cada um de tipos de categoria, né? Pra diferenciar e aí você fazer uma melhoria melhor pros seus personagens de acordo com o que quiser. Então vamos lá. Bom, esse aqui eu vou pegar um peso pena, né? Vamos aqui clicar em lutar. E aí vamos escolher um lutador que eu tenho do peso pena. Eu só tenho esse personagem aqui, né? Que é uma lutadora no caso. E aí vamos lá. Bom, aqui tem todas as estatísticas do nosso oponente. Quem vai enfrentar o meu personagem, né? Temos aqui ajoelhada, socos, cotovelada. Então tem todas aqui as estatísticas do personagem inimigo, tá? E também temos aqui a nossa, né? Então nosso personagem é essa aqui. Temos ali todas as habilidades de luta e os pontos definidos do meu personagem, né? Ela aqui eu quis distribuir os pontos como lutar agarrada no chão e finalizações, né? Então ela vai dar uma ênfase em fazer lutas agarradas no chão e não no soco e tudo mais, né? Então tem esse tipo de coisinha. A gente também pode botar aqui, mudar a estratégia, né? A abordagem do nosso personagem tá aqui numa abordagem, tá no equilibrado. A gente pode melhorar aqui um pouquinho mais ofensivo ou um pouquinho mais defensivo. Também tem aqui as transições, né? Que a gente pode mudar pra dar preferências pra queda. O que eu vou fazer aqui agora, né? Já que ela é uma personagem que eu gastei pontos de habilidade nela pra ser uma personagem de queda, né? E aqui também tem como de finalizações e também Ground Point, né? Aqui tudo fica escrito o que que significa o quê, né? Caso você não tenha conhecimento sobre como é lutas, tá? Então aqui tem aqui, ó, Ground Point. O lutador buscará oportunidade para quedar e para golpear no chão. O foco é manter-se em posição dominante e atacar. Então tem aqui toda uma explicaçãozinha do que que se trata. A gente clica aí em pronto e rola a luta, né? Temos aqui a nossa Ellen Von Alexson contra a Ashberg, né? Então o combate do jogo é o seguinte. É automático, tá? Vocês não vão controlar o personagem. Vocês não vão controlar quantos socos, quantos chutes que ela vai dar. É automaticamente. E aí você tem que contar um pouquinho com a sorte e sua estratégia, né? Vamos lá, ó. Bom, nossa personagem é a de branco, tá, gente? Então ela tá preferindo agarrar o personagem e tentar dar uma finalização, né? Já que eu gastei os pontos de habilidade nela. A gente pode ir trocando as câmeras e assisti a luta, ó. Já mandou ali uma queda de braço. Passa um, sei lá, eu não lembro o nome das finalizações. Tamo quase finalizando. Vamos conseguir ganhar na finalização. Ganhamos aí por finalização, né? Então tem outros tipos de lutas. Vencemos aqui. Ganhamos o ouro. Ganhamos prestígio, né? Porque é bastante importante. A gente pode também dobrar as recompensas, tá? Vamos clicar aqui. Show de bola, ó. Ganhamos aqui prestígio para a nossa academia, tá? O que é importante? É importante pontos de prestígio para a academia. Para poder você aumentar o nível da sua academia, né? Então a gente pode clicar aqui em loja e conseguimos ver aqui também que a gente consegue comprar equipamento, os instrutores, treinadores de luta e as instalações. Aqui as instalações é preciso, os prestígios, né? Exigido para a gente poder aumentar o nível da nossa academia e a gente conseguir mais dinheiro. Conseguimos mais lutadores. Então tu tem aqui essas duas opçõezinhas, o que é bem legal, deixa o joguinho muito mais interessante. E você tem uma base, né? Um upgrade muito bom aqui, ó. Como vocês conseguem ver, é muita coisa, né? Muito prestígio. O jogo, ele é gigantesco. Você pode ter uma academia com diversos tipos de lutadores, diferentes tipos de categorias, com habilidades diferentes, né? Você mesmo vai poder escolher, tá? Então isso é muito bom. O jogo te dá essa liberdade de escolha e de movimentação, né? Então vamos aqui em equipamentos. E agora eu vou comprar um equipamento de academia. Tem diversos tipos de equipamentos, né? Como vocês puderam ver aqui. E eles aumentam a musculação, agilidade. Você consegue aqui ver o que as coisinhas têm. Eu já tenho um dos três de equipamentos de academia, né? O condicionamento, a musculação e a agilidade. Então eu não vou comprar nenhum deles. Vamos retornar pra cá. Vamos em equipamentos de luta, né? Então temos que escolher alguma coisa específica que eu queira que o nosso personagem tenha uma habilidade melhor. Vamos lá. Bom, vamos ver aqui. Eu já possuo um boneco de luta agarrada, né? Pra melhorar a luta agarrada no chão, finalizações e queda. Temos também ali a torre de pancada, né? Que melhora nos chutes altos e chutes baixos. Isso é muito bom. Eu tenho um personagem que eu gastei bastante no soco e chutes com ele. Então vamos clicar aqui. Vamos comprar essa... Essa uma agocinha aqui. Gastamos 400. Show de bola. Agora a gente pode retornar aqui. E vamos colocar ele na nossa academia, né? A gente vai colocar aqui. A gente escolhe o local que achar mais apropriado. Vamos clicar em aplicar. Show de bola. E agora a gente vai clicar num personagem que a gente queira fazer. Essa melhoria, né? Que ele vai fazer o treinamento. A gente pode clicar aqui em treinar. E aí é o seguinte. Bom, eu tenho aquela máquina lá. Pra ele poder fazer esse treinamento, né? Esse... Os chutes altos e chutes baixos. Mas é o seguinte. Não para por aí. Você não pode simplesmente botar o seu personagem lá. Pra fazer o treinamento. Porque você não consegue. Você tem que ter também, né? O treinador de luta. Para aquele negócio específico, né? Então temos aqui chutes baixos e baixo... Chutes baixos, né? Defesa ali. E chutes altos também temos ali. Com o Victor. Então nós temos que contratar um treinador de luta. Pra poder auxiliar o nosso personagem. Então vamos clicar aqui. Vamos fazer a contratação do nosso... Instrutor, né? De luta. Clicamos ali. Show de bola. Agora a gente pode retornar pra cá. Agora sim a gente consegue colocar o nosso personagem. Pra poder fazer esse tipo de treinamento. Pronto. Isso aqui. O Victor vai ser o instrutor, né? Vamos gastar energia. Vamos lá. Bom, tá vendo aqui que tem a energizinha aqui na direita? Então, a energia é a stamina do personagem, né? O quanto ele consegue fazer determinadas ações pra gente, né? Fazer os treinamentos. Quando essa energia se esgotar, ele não vai conseguir fazer mais nenhuma ação. Essa energia, ela se renova com o tempo, tá? Não se preocupe com isso, que ela vai se retornar. Então vamos clicar aqui em começar. Ele vai lá agora começar o treinamento dele. Vamos pra outra luta enquanto isso? E aí eu mostro pra vocês como a gente faz também a contratação de um novo lutador, tá? Vamos fazer aqui com esse cara aqui com peso pesado. Ele já tá no décimo primeiro lutador, né? Ou seja, é conforme você for avançando, os lutadores e as lutas ficarão mais difíceis. Então você tem que fazer upgrades, tem que melhorar o seu personagem mesmo. Tem que fazer com que ele treine, né? Vamos clicar aqui em pronto. Vamos ver se a gente vai conseguir vencer, né? Esse é o Matheo Bolchard, o nosso personagem, contra o Alex Guitarela. E aqui a gente consegue ver, né? Os pontos e habilidade. Ó, eu tenho 43 pontos de habilidade no nosso personagem e o cara tem 82. Ou seja, ele é muito mais poderoso. Ele tem muito mais pontos de habilidade distribuída, né? Vamos ver se a gente vai conseguir vencer. Se não, a gente tem que partir pra uma estratégia mais diferente. Bom, começamos bem aí, ó. Conseguimos dois chutes muito bons. Demos um soco bacana no cara. Ó, ele já começou com um dano de 29, né? Com um único chute. Ou seja, ele tá bastante forte, o personagem dele. Ó, demos dois socos seguidos. Três socos seguidos. É, o chute dele tá dando 17. Morri, perdemos. Perdemos a luta. Bom, vimos que esse personagem inimigo, ele é bom contra chutes baixos, né? E chutes altos também. Mas é muito mais no baixo, tá? Então, o que a gente pode fazer pra melhorar a estratégia? A gente pode melhorar o nosso personagem. Pra se defender de chutes. Ou também nós podemos fazer uma estratégia diferente. Vamos tentar aqui uma vez. Ó, ele é de chutes baixos, né? Então, vamos clicar aqui. Vamos retornar pra cá. Qual o tipo de abordagem nós podemos utilizar com o nosso personagem? A gente pode botar ele ultra ofensivo. Isso vai diminuir o regen da nossa saúde. Mas vai deixar o nosso personagem com uma iniciativa de combo muito mais poderosa, né? Eu vou pra frente com tudo. Vou tentar atacar ele e derrubar ele. Antes que ele comece essa remessa de chutes, né? Então, nós temos que tentar isso aqui. Temos aqui a transiçãozinha também. Eu não sei se eu boto um pouquinho mais ofensiva também. Bom, vamos deixar ela no neutro ali. Temos a distância, né? Não vamos manter a distância. Porque a distância o cara é bom no chute. Então, não vai ter como a gente fazer nada, não. E aí, cara... É o seguinte, o lutador buscará a oportunidade para que dá e golpear o cara no chão. Seria uma boa isso aqui. Mas esse meu personagem não é muito bom no chão, não, tá? Então, vamos clicar aqui e vamos ver se só essa ofensiva aí vai ser o suficiente, né? Vamos ver. Mas aí depende da estratégia, né? Como você vai abordar. Também tem que ter um pouquinho de sorte, porque às vezes o personagem pode causar muito mais dano do que a gente imagina. Vamos lá, ó. O personagem já tomou 19. Meu personagem não tá avançando tanto, né? Ele deu um soquinho de 4. Não foi muito. E ele não tá acertando golpes, cara. Tá pior do que antes. A gente vai perder de novo, tá? Então, acredito eu que agora... Já que a gente perdeu umas duas vezes. E não conseguimos... Mesmo com a estratégia, ó. Demos aqui um 20 de dano, hein? Mais 10 de dano. Agora que tá dando uma boa luta. Temos 3 rounds, né? Ou pra finalizar. Esse bobinão quer acertar. Nossa, não, não! Nossa, foi por muito pouquinho. Vocês viram ali que já deu uma melhoria, né? Mas agora é o seguinte. Perdemos de novo. Não tem problema. Você não perde nada com isso. Lógico, só um pouquinho do tempo. E aí, o que você tem que fazer é botar o seu personagem pra poder treinar. Já que a estratégia não foi muito boa. Não foi tão eficaz assim. Porque o personagem inimigo está muito mais poderoso. Ele tem muitos tipos de mais de habilidade. E tem diversos tipos de categoria. Então, você não vai ficar preso. Por exemplo, eu tô aqui no peso pesado. E o personagem não tá conseguindo vencer. Vou parar de jogar? Não. Vou jogar outra categoria. Porque eu tenho outros tipos de lutadores. O que é muito bom. O jogo te dá essa oportunidadezinha aí. Ó. Vamos clicar ali. Show de bola, então. E isso é muito bom. Porque eu achei bastante divertido, né? Você consegue vir entre os atletas. Vamos clicar em receber tudo, né? Pra conseguir ali o dourinho dele. E agora, vamos clicar aqui em recrutar. Vamos recrutar um outro lutador, tá? De uma categoria diferente. Temos aqui um meio pesado, né? Eu não tenho nenhum desse aqui. Meio pesado novamente. Ele tem 82 quilos. Esse cara aqui é parrudão. Ele tem 118 quilos, né? Seria um pouquinho mais lento. Você já tem que pensar em como você vai utilizar aquele lutador, né? Eu achei interessante pra mim, pelo menos, ter um lutador de cada tipo de especificação, né? Ele ter uma habilidade diferente de um outro que eu já tenha, né? Não tudo o mesmo. Você pode padronizar, logicamente. Mas eu achei mais divertido assim. Por quê? Porque é o meu estilo de jogo, tá? Então vocês podem escolher a forma que vocês acharem mais divertido e melhor, tá? Vamos lá. Bom, é peso meio pesado, né? Então acho que eu vou com 118 quilos aqui. Vamos clicar em recrutar. A gente pode fazer umas personalizaçõezinhas aqui. Trocar de cor de cabelo. Trocar também o formato do cabelo. Podemos aqui colocar uma barba. A roupa também pode. Mas só depois que você adquirir o personagem, tá? Eu não vou trocar ainda não. Eu gosto de manter assim como ele veio. E também tem aqui os pontos disponíveis, né? Você pode distribuir 25 pontos assim que você contrata o lutador. Pra poder você deixar ele da forma que você achar melhor. Vou clicar aqui em randomizar. Pra ele poder dar uma distribuição assim aqui básica, né? Pelo menos um pontinho em cada um. Pro personagem não ser um completo inútil em nada, né? Então vamos clicar aqui. Ele é chute altos, ó. Podemos ver que tem 4 tipos de pontos no chute alto. E vamos aceitar aqui. Tenho certeza que eram sim essas possibilidades. Show de bola, sucesso. Agora temos mais um lutador lá na nossa academia, né? Vamos bora botar eles pra treinar. Vamos botar eles pra treinar. Vamos pegar esse cara aqui primeiro. Sai da frente aí. Ô, notificaçãozinha. Vamos botar ele aqui pra socos. Vamos colocar aqui. Cadê a moça aqui? Que eu quero que ela treine quedas, né? Finalizou ações de quedas aqui. Vai treinar no chão ali. Vamos colocar o nosso novo lutador aqui. Pra ele poder treinar os negócios básicos, né? Que são agilidade, condicionamento físico e força, né? Nos equipamentos de treino de academia. E esse carinha aqui vai treinar um pouquinho mais do seu condicionamento. Bom, tá todo mundo treinando aí. Temos que esperar o tempo. Muito bom, né? Tem aqui os pontos de conquista também. Que a gente consegue ouro também e prestígio. Então, vocês completando algumas quests, algumas coisinhas. Vocês vão conseguir isso aqui. Tem uns eventos de teste aí que tá rolando também. Conforme você for jogando, vai avançando. Vai conseguindo umas coisinhas diferentes. Bem divertidas, bem legal. Bom, esse é o jogo aí, galera. Joguinho bem divertido de luta. Todo sistema de management. Queria mostrar pra vocês aí o joguinho bem divertido. O link dele vai tá na descrição. E qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários aí. Que eu estarei respondendo a todos, tá? Eu quero agradecer mais uma vez quem acompanhou o vídeo até aqui. Quero pedir, por favor, vocês não se esquecerem de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, nenhum jogo como este aqui. Sempre que eu tô trazendo aqui no canal. E também, por favor, não se esqueçam aí de deixar um like no vídeo. Que vocês já ajudam demais. Então, vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui! Um abraço a todos e fui!